Primeira, ontem não, olha aqui o não, advérbio, me levantei, pronome pessoal obliquátono, anterior ao verbo, certo aqui. Pois, ontem me levantei, olha aqui, logo após a vírgula não se usa pronome pessoal obliquátono, errou. Três, ontem me levantei, ontem um advérbio, determina a próclise, pronome anterior ao verbo, certo. Então, em relação a colocação pronominal, quais estão incorretas? Incorretas, olha aqui pelo nosso método 50, lendo para interpretar o que é incorreto, o que é incorreto, está aqui no item 2, somente o item 2 é incorreto. A, não, B, não, C, não, E, não, delta. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG, do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus, é isso aí, você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos, né, tudo o que nós oferecemos, olha aqui, ó, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112, você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo, clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!